Eu sou o Matheus Viroldo Viroldo Eu ganhei um PC Game Uma câmera Kano DSL SL2 com o lente Uma câmera GoPro Amidita do Santos Lua, tá? Jogos do Jogo do DS4 Unsharked Câmera Kano Viroldo Viroldo Só que assim, vamos aí Ele pode fazer um pedido Um pedido, né? Um pedido Qual desse aqui é o que você mais quer? Um PC Um só PC? Pode ser o PC? Tô fechando o PC Vou mudar agora, logo para o Polomar Espera aí Um outro Um outro Um outro Um outro momento a câmera, né? Um outro momento a câmera Agora eu vou fechar o computador Já foi feito você Só vou mudar o computador, tá bom? Vamos mandar para o Polomar Hein Papai Noel? Se ele respeitar Se ele ficar bonzinho Respeitar a mãe Pai, não falar palavrão, não xingar Aí a gente pensa na camisa do Santos, né? Nossa, você fica muito bonzinho Não pode falar palavrão Não pode falar palavrão Não, não, nem na camisa Não, nem na camisa Só, mas não pode Não pode falar palavrão Não, não, nem na camisa Não tem que respeitar o pai e a mãe Não pode dar trabalho para o pai e a mãe Aí a gente pensa na camisa Tá Tá bom? Calma aí Mas não pode Mas não pode falar palavrão Mas não pode falar palavrão Tá bom? Vamos ligar aqui Calma aí Sim Já tá no meu trinol o PC dele? Já Tá bom então mamãe Noel Ah, então tá bom Ah, então tá bom Me ligar O seu PC já está no meu trinol Matinho Já para mim passar na noite de Natal E deixar na sua casa Mas Tem lá, pode ser que tenha uma camiseta do Santos Lá, do Paulo Norte Não, não, não A do Santos A do Santos Só Que ela só vai embarcar se eu ligar para a mamãe no dia 24 E a mamãe virar para a mamãe E a mamãe virar as palavras E a mamãe virar as palavras Não pode Ele não falou palavrão Ele respeitou todo mundo Aí eu embarco com a camisa dele Se não é sem camisa Combinado? Combinado Vamos tirar uma foto Deu bonito Tchau Tchau Tchau